As companhias energéticas, isso aí vai passar para o setor privado. E aí o setor privado, ele é mais duro ainda com relação a isso. Então, hoje o governo do estado tem uma participação majoritária nessa empresa aí. Mas quando passar para o setor privado, eles vão lá e vão cortar essa energia elétrica. A municipalidade vai ficar sem energia. Então, a gente tem que estar atento para isso. O gestor tem que ser responsável com os gastos públicos. Então, eu faço elogio aqui à Vossa Excelência, Sr. Rodrigo. Eu sei que a Vossa Excelência às vezes não está a par de especificamente, no caso concreto, de todas essas circunstâncias, mas, numa visão geral, isso ocorre bastante nas prefeituras. com relação à elegibilidade do gasto. Então, eu gostaria já até de adiantar meu voto, acompanhando Vossa Excelência neste processo. É isso, Sra. Presidente. Obrigado. Com a palavra, conselheiro Otávio. Eu queria fazer algumas colocações. Eu acho, viu, conselheiro Sérgio, eu acho que o Tribunal de Contas de Alagoa até saiu na frente com relação a isso. Mas acho também que, não sei, na sua total da legalidade, se o Tribunal de Contas tem competência, do Maranhão ou de qualquer tribunal, de determinar, o que a gente fez foi a prudência de dizer e colocar para a população, olha, vocês estão, a população que vai votar em você, está com o salário atrasado, entre aspas. Você vai fazer festa? Como é que vai ser? Ou seja, eu acho que a gente não tem, na minha avaliação, eu acho que eu não, determinar, eu acho que a gente não tem, porque você estaria interferindo na gestão do prefeito. Não sei isso. Isso é uma colocação. A outra colocação, a gente tem que ter, cada caso desse da Eletrobras, um cuidado tremendo. Por quê? Porque esses casos, inclusive, desde a conselheira Rosa, quando a gente estava na presidência, recebi vários, acho que a senhora recebeu também, a visita do presidente da Eletrobras e tal. O problema é o seguinte, tem caso específico aí, tem um município que deve 22 milhões. O prefeito atual, ele vai ter que, na parte jurídica, para justificar, por exemplo, algum pagamento, parcelamento que ele possa fazer com a Eletrobras para resolver, um pagamento de alguma mora, como é que ele vai? Vamos dizer que a Eletrobras só receba com aquilo. A dívida é de cinco prefeitos para trás. Ele vai ter que meter processo em todo mundo, tem que ter um cuidado muito grande com isso. Se é o débito da gestão ou se ele é débito passado. Nos casos apresentados, 99% era coisa do passado. Então, o gestor atual, necessariamente, por exemplo, ele pode até justificar a multa paga porque não tinha saída. Ou vou pagar, ou vou ficar sem energia. E aí, juridicamente, a procuradoria dele tomar as ações necessárias. Pois não. Conselheiro Otávio, só uma parte. Pois não. A proposta, na época do Ministério Público, não era responsabilizar o gestor atual. Era responsabilizar o gestor que deu causa ao prejuízo. Não, eu estou querendo, no detalhe, conselheiro Rodrigo, do seguinte. Da análise, o gestor agora pagou 2 mil de multa. Espera aí. A Eletrobras ia receber sem a multa? Não. E nós estamos cobrando retroativamente do processo. Eu estou falando só o cuidado que a gente tem nesse caso. Cada caso vai ser um caso muito delicado. Isso aí. E outra coisa. Na verdade, a iniciativa privada, se privatizar, que eu não acredito, é humano eleitoral, vai ter o mesmo problema. Porque o problema é a ordem judicial. A Eletrobras não está cortando porque não quer, não. É porque ela exige uma determinação com relação às escolas, prioridade, hospitais, o que que seja. Então, a bomba para tirar a água, não sei o que. Então, a iniciativa privada, ela vai. Óbvio que ela vai ter uma velocidade muito maior do que uma empresa pública. Mas ela vai ter a mesma dificuldade. E eles começaram a até ter mais velocidade quando era... Porque a Eletrobras, no primeiro momento, estava cobrando através da Justiça Federal. Depois, não sei, aí voltou para a Estadual. Que seria dentro do próprio Estado. A competência passou para o Estado. Então, eu concordo com a... Porque a gente abrir, verificar isso caso a caso, para não deixar... Concordo plenamente. Para a gente, como diz o outro, não errar. Tentar acertar o máximo possível. Mas que cada relator tem que ter um cuidado enorme com relação a detalhezinho que pode efetivamente não ser de total responsabilidade daquele que está sentado na cadeira naquele momento. É só isso que eu queria fazer. Mas, também adiantando o meu voto, eu já volto com o relator. Com a palavra do conselheiro Fernando. Senhora Presidente, eu queria falar de forma muito resumida, mas também ponderar algumas coisas. É também porque eu já me posicionei em outros momentos, até por os arquivamentos diretos dessas representações. Preocupado até com a... Vamos assim, utilizar os mecanismos do tribunal. Até para pressionar os prefeitos a pagar a Eletrobrás, quando aberta esses processos, essas naturezas de processo. E, de certa forma, até criando um constrangimento, uma equação. Uma advocacia, digamos assim, extremamente privilegiada. Mas, naturalmente, eu me curvei, como já votei no processo anterior, que o conselheiro Rodrigo, com muita clareza, falou sobre ele. Vou ter acompanhado o voto de vossa excelência. Também entendendo que nós precisamos, de certa forma, evoluir e verificar, como disse também com muita propriedade o conselheiro Otávio, verificar os casos e os casos são todos iguais. É preciso, naturalmente, que nós tenhamos uns. É um cuidado muito grande quando formos observar. E esse pleno estará aqui também, apto a pedir vistas em qualquer dúvida que se tenha, para melhor debater o tema. Mas também, utilizando também que... A gente vai também evoluindo e pensando sobre o que os companheiros falam. O conselheiro Sérgio falou com muita propriedade de que a possibilidade, sim, o Congresso está debatendo a questão da privatização ou não dessas empresas fornecedoras de energia. E me faz lembrar, do Ministério Público, o que aconteceu com a telefonia no Brasil. Eu me recordo que, há um tempo não muito distante, ter um telefone era um patrimônio, uma linha de telefone. Era algo extremamente caro e difícil acesso. E depois que privatizou, que outras empresas entraram e veio uma concorrência enorme no setor, o custo de telefonia hoje é muito mais barato do que o que era em tempos idos. Portanto, eu espero, inclusive, que a possibilidade de privatização nos traga esse mesmo benefício e termos um serviço mais em conta, um serviço mais barato, um serviço mais acessível, principalmente, àquelas pessoas mais carentes do nosso Estado. Mas, como a preocupação nesse tribunal se dá pelas suas competências e avaliar os casos e os casos, eu também me permaneço na posição que avalie anteriormente e já também digo que acompanho o voto do relator. Em votação, conselheira Maria Cleide. Todos os demais já se manifestaram. Aprovado. Senhora Presidente, eu só gostaria de fazer um registro também, que a matéria de fundo, de mérito, é muito importante, mas aqui a gente também está voltando à unanimidade, uma questão processual muito importante também, que é a dispensa do encaminhamento dos processos de representação, e o encaminhamento para a auditoria, né? Eu acho que esse é um passo muito importante que o tribunal dá, no sentido de se buscar a eficiência, a celeridade dos seus processos. Senhora Presidente, eu tenho mais cinco processos, de todos eles de processos funcontas. São eles, eu vou fazer a leitura em lista, o processo TC 6516, barra 2006, da Prefeitura Municipal de Jacuípe, tendo como responsável o senhor Amaro Jorge Marques da Silva, o processo 3507, barra 2006, da Fundação de Amparo à Pesquisa de Alagoas, FAPEAL, tendo como responsável o senhor Tomás Dourado de Carvalho Beltrão, o processo TC 17793, barra 2011, da Prefeitura Municipal de Rio Largo, tendo como responsável o senhor Antônio Lins de Sousa Filho, processo TC 18041, barra 2011, também da Prefeitura Municipal de Rio Largo, tendo como gestor responsável o senhor Antônio Lins de Sousa Filho, e por fim o processo 8717, barra 2012, da Prefeitura Municipal de Traipu, tendo como gestor responsável o senhor Marcos Antônio dos Santos. Em todos eles, eu estou... O senhor, senhor conselheiro? Isso é só uma questão de ordem da sessão passada. Vossa Excelência está lendo processos que foram relatados na sessão passada já. Excelência, então, foi um equívoco da minha assessoria, porque esses processos foram passados como... 180418717, 2012. Da semana passada que foi relatado, foram os processos migrados da semana até passada. E esses processos... Não já consta aqui como relatado. Tem razão, Excelência. Eu, na verdade, me passaram ao resumo equivocado aqui. Estou corrigindo, portanto, a pauta. É o processo TC 2460, barra 2010, do município de Olho da Água das Flores, tendo como responsável o senhor Carlos André Paz Barreto dos Anjos. O processo TC 10218, barra 2010, da Prefeitura Municipal de Pilar, tendo como gestor responsável o senhor Osiel Alves de Barros. O processo TC 10871, barra 2010, da Fundação Municipal de Ação Cultural, FEMAC, tendo como responsável o senhor Eduardo Bonfim Ribeiro. O processo TC 18038, barra 2011, da Prefeitura Municipal de Rio Largo, tendo como gestor responsável o senhor Antônio Lins de Souza Filho. E, por fim, o processo TC 6931, barra 2011, da Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa, tendo como gestor responsável o senhor Jair Lira Soares. Em todos eles, eu acolho a prescrição quinquenal da pretensão punitiva, determinando o arquivamento dos autos, presidente. Com a palavra ao Ministério Público. Senhor presidente, senhores conselheiros, nesses cinco processos, o Ministério Público havia se manifestado nos autos, pedindo a notificação dos gestores responsáveis para a apresentação de defesa. Ocorre que a passagem do tempo acabou acarretando na ocorrência da prescrição quinquenal, razão pela qual opinamos favoravelmente e o reconhecimento ex-oficio da prescrição e arquivamento dos presentes processos. Em discussão, os processos. Em votação, conselheiro Sérgio. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Otávio. O relator. Conselheira Maria Cleide. O relator, senhora presidente. Conselheiro Fernando. Aprovados. Senhora presidente, sem mais processos para o dia de hoje. Encerrada a pauta da discussão, passamos... Perdão, doutor Sérgio. Observando que não tinha processo. Isso, não tem processo. Vossa semente é para relatar. Justo por isto, vi que a pauta estava encerrada e passei. Mas, então, minhas desculpas. Voltando à palavra, no horário das explicações pessoais, à senhora conselheira, aos senhores conselheiros e ao representante do Ministério Público para querendo fazer uso da mesma. Não havendo quem queira fazer uso da palavra neste momento, declaro encerrada. O conselheiro próprio já... Porque todos os conselheiros já receberam. E o próprio conselheiro já fez a leitura e já dá a resolução. Foi contada já com... Encerrada, em nome de Deus, a presente sessão, convocando-os para a próxima honorária regimental. Está encerrada a sessão.